Um atleta capixaba foi destaque no sul-americano sub-20 de atletismo realizado no Peru. Vamos até São Mateus conversar com o Jota Barbosa sobre este assunto. Olá, Barbosa! Olá, Cláudio Alves, amigos do CINOTÍCIAS, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, viu Cláudio? A jovem atleta tem apenas 16 anos, mora em Conceição da Barra e faz parte do projeto Atletismo em Itaúnas. Quem pensa que o distrito de Itaúnas tem apenas fama pelo festival de forró, que tem revelado novos artistas, se engana. Jovens atletas que começaram no projeto Atletismo em Itaúnas têm brilhado em competições estaduais, nacionais e internacionais. Bons exemplos como o Ângelo Miguel, ouro no estadual sub-20 em abril. E a mais nova revelação, Edmara Alves, uma busca constante para melhorar os resultados. Minha primeira competição que eu participei foi aqui no estadual, em Vitória. Eu fiquei em sexto lugar e aí eu criei meio que um sentimento de raiva, porque eu fiquei em sexto lugar e eu queria ter ficado em primeiro. Daí eu falei assim que eu ia conseguir ficar em primeiro lugar na próxima competição. Daí eu treinei, treinei e consegui. Na outra competição que eu fui, na segunda competição, eu fiquei em segundo lugar. Só que como a competidora era de outro estado, eu consegui passar para o brasileiro, que foi no Rio de Janeiro. Aí foi a competição brasileira. Lá eu fiquei em sexto também, eu acho, né? Eu acho que foi em sexto. Aí eu continuei treinando e agora a gente está elevando mais, né? Já fui em competições brasileiras, já consegui medalhas brasileiras. E atualmente eu fui campeã do sul-americano lá no Peru. E agora é isso. Eu estou treinando e eu espero que eu tenha mais competições à frente e consiga as melhores marcas possíveis. Caçula de cinco filhos de seu Cláudio e Dona Maria e super dedicada, a atleta estuda à noite no segundo ano da escola Dunas de Itaúnas. Eu estudo de noite, então isso meio que facilita um pouquinho a minha vida. Porque eu treino a partir do dia e de noite eu foco nos estudos. Nas competições, geralmente, eu pego a matéria depois que eu chego ou eu levo os meus materiais e faço lá. E quando tem prova, os professores me ajudam e passam meio que uma revisão, eu tento fazer, eu tento estudar. E é isso aí, eu treino e estudo. E não falta confiança para essa menina que espera brilhar muito mais. O meu foco total é as Olimpíadas de 2028. Eu espero que eu tenha sucesso nisso, eu espero que eu não venha deixar nada me abalar. Espero que eu consiga não desistir, porque eu sei que eu consigo, que eu sou forte, suficiente para eu não desistir e conseguir treinar, conciliar tudo até chegar lá. Meu sonho é chegar lá nas Olimpíadas. Foi o professor que sugeriu à adolescente experimentar a modalidade esportiva de arremesso de peso. Na verdade, a gente já tinha um projeto que seguia aqui desde 2015. Comecei com o atletismo em 2014 e aí em 2019 que ela começou a treinar com a gente. Ela era bem fortinha, assim... E aí eu falei, ah, vamos experimentar essa prova, que era o arremesso de peso. Ela topou, gostou e aí, dali em diante, só foi melhorando, foi treinando mais. Na primeira competição, como ela falou, ela ficou em sexto lugar e ficou com aquele gostinho de, não, isso para mim está pouco e quis treinar mais. E está treinando aí direto. Minha briga com ela é para ela treinar um pouquinho menos de vez em quando, para ter um descanso maior. Os treinos são sempre improvisados em vários pontos da vila. A gente treina sempre em locais improvisados. Até hoje não tivemos nenhum apoio de nada de estrutura. O apoio que a gente teve foi mais da Federação Capixaba de Atletismo, com doação de alguns materiais, de algumas coisas, para a gente treinar. E aí a gente vai treinando aqui, na trilha, na praça. Aqui mesmo, você pode ver, a gente está melhorando a estrutura aqui, mas ainda assim, improvisado, sempre no improviso. Muito bem, Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã, viu, amigo? Forte abraço e até lá. Valeu, Jota. Obrigado pelas informações, viu? Tchau. Tchau.